Música Hoje eu tô com uma das paixões da Rocinha Rocinha é flamenguista, não adianta, Dílio Dílio, primeiro, muito obrigado pela atenção aí pra nossa TV Tá feliz em ver a voz que a comunidade hoje tem? Tá satisfeito em ver que na sua época não era assim Mas algo que você plantou, que você vem labutando durante a vida Tá hoje escolhendo que vê a juventude tendo oportunidade A comunidade tendo oportunidade e você ajudou isso a acontecer Exatamente, desde quando nasceu a galera na Coréia Sebastião lá no Leblão Ali vizinho da Rocinha, Cidade de Deus Cantagalo, que era ali na Lagoa, que é onde existe o mar Lá do Pinto, que era ali perto da Gávea, que não existe o mar Também falou pra Cordovia o pessoal lá E sempre pensando na comunidade, fazer alguma coisa, sem saber o seu luto Aquilo que eu falei é real mesmo, que é a criatividade que a favela tem Pra você poder estar galgando no esporte Aí você chega Chega porque você vê que é no meio da dificuldade que você consegue Ultrapassar a barreira E essa competição vai ser assim Eu acho que a culpa tá de parabéns Porque vai fazer um evento de alto nível E vai dar credibilidade, vai dar oportunidade Vai ser adotada, você é um jogador do Flamengo, um jogador do Vasco, da seleção brasileira Vai sair, é evidente que sai Porque o futebol brasileiro tá carente disso E aquele futebol moleque, vistoso, que é o pessoal da favela sabe fazer E isso que nós estamos precisando É isso Então olhando pra ali, olhando pra nossa comunidade Eu sei que você tá com pressa Ele parou pra falar com a gente Mas ele tá atrasadaço, só pelo carinho meu Manda um toque, um incentivo pra essa molecada Essa rapaziada lá da comunidade É o sucesso absoluto Vocês tem que realizar o sonho de vocês A comunidade tá aí aberta Tá vendo o mercado cada vez mais Eu acho que o Brasil é muito rico em isso Em oportunidade, né Eu acho que isso da favela é muito interessante Muito legal porque vai dar condição Pra mostrar todo o talento que ela tem E nós estamos aqui pra ouvir, pra dar esse suporte Que dia que a gente vai comer aquele pão com mortadela lá na Rocinha, me diz É, rapaz, é Sebastião Sou morador da cruzada, Sebastião Agora se você me convidar com a Rocinha Eu vou lá comer o pão com mortadela Que você tá me oferecendo Lembra que lá na Plata do Pinto Tinha a barra do Sr. Santos lá Que eu comia muito pão com mortadela Valeu TV Rock, juntinho Adira aí, dando aquele alô pra você Sempre Valeu, meu irmão Vai com Deus Boa sorte 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 Tchau.